Show de bola galera, então vamos lá, eu vou gravar esse vídeo rapidinho porque daqui a pouco eu vou começar uma live para os meus alunos do Xpatch em Vênus Online E nesse vídeo eu quero falar com você sobre 3 elementos, a maneira, na verdade o formato de produto digital mais fácil de vender hoje em 2019 Mais rápido de criar e com maior valor percebido pelo teu público, pelo teu cliente Então o que eu quero explicar para vocês, muitas pessoas quando pensam em produto digital, a primeira coisa que eles imaginam é falar o seguinte Ah, é um vídeo aula, 3 módulos, 4 módulos, ou um ebook, ou algo que seja vídeo, ou texto, ou simplesmente um portal de memes Tanto é que muitas pessoas falam, ah, eu estou criando meu produto digital, só que antes eu estou vendo qual é a plataforma que eu vou colocar Já começa com toda essa parte técnica, a minha recomendação para você é, para um pouquinho e entende esse conceito que eu vou te falar agora O produto digital, ele não significa necessariamente uma vídeo aula, ou módulos, ou ebooks É uma entrega online, ou seja, se você pegar, por exemplo, uma live que eu vou entregar ao vivo Eu não tenho um portal, eu vou simplesmente colocar as pessoas no Zoom, vou mandar um link Elas estão no grupo no Facebook, elas vão receber esse link e elas vão interagir comigo Isso já é um produto digital que você pode criar Mas o grande ponto é que você preste atenção no formato, o que eu quero que você entenda com relação ao formato Quando você chega e você fala o seguinte, bom, o que vai ser o meu produto? O meu produto, eu vou ajudar as pessoas a XYZ E eu vou ajudar, como que você vai ajudar essas pessoas? É através de aulas, é através de vídeos, é através de templates, checklist, ou através de orientação Se a grande ajuda que você vai dar para as pessoas é de orientação Ou permitir que as pessoas modelem aquilo que você faz O formato mais fácil de vender, mais rápido de criar e que hoje, em 2019, gera um grande valor É esse formato que eu chamo de mentoria mais método Como que funciona esse medolo de mentoria mais método? Quando eu fiz o meu primeiro produto, que foi o próprio Expert Men's Online Finalzinho de 2013, começo de 2014 Eu fiquei pensando, ah, o que eu vou ensinar para as pessoas? O que eu vou ensinar para as pessoas? E eu parei e falei o seguinte, peraí Eu não vou simplesmente ensinar algo para as pessoas Eu vou mostrar como que eu estou fazendo na minha agência Na minha época, agência de SEO, eu falei, eu vou ensinar para as pessoas Como que eu entrego a minha consultoria E eu vou ajudar que elas mesmas possam implementar Então eu comecei vendendo basicamente, prometendo para as pessoas Eu vou te ajudar como que você fecha um contrato de R$1.500 Que é exatamente como eu faço E para você que é empresário, eu vou te ajudar a você colocar essa estratégia para rodar Hoje, 2019, depois de todos esses anos O que eu vou ensinar hoje para os meus alunos do Expert Men's Online? Então, por exemplo, eu criei uma série de lições Lição 1, 2, 3, 4, que são textos Eu já fiz webinar gravado, eu já fiz lives Eu já vendo de maneiras diferentes Então o que eu estou fazendo com eles? Eu falo assim, gente, deixa eu mostrar para vocês Como que eu crio as minhas lições Para que vocês possam aprender E vocês podem vender isso para os empresários Ou seja, eu estou pegando essas pessoas aqui E eu estou mostrando para elas como eu faço Só que eu faço isso ao vivo Eu não faço isso gravado Eu não fico mais gravando aulas nesse produto aqui específico Porque eu me entrego conteúdo conversando com eles Então eu chego aqui, abro a minha tela e falo Gente, deixa eu mostrar isso aqui para vocês E eu começo a entregar E eu quero que você entenda isso para você prestar muita atenção Eu tenho cursos que são apenas módulos Que são apenas vídeos E eu olho quantas pessoas realmente assistiram E é deprimente o número de quantidade de pessoas A quantidade de pessoas que realmente assistem o conteúdo Mas quando eu olho a taxa de presença E a taxa de pessoas que assistem as gravações Quando é uma interação ao vivo É muito maior Ou seja, então por que você que está aí me ouvindo Vai ficar gravando um monte de aula Fazendo um monte de vídeo Fazendo um monte de coisa Para depois começar a vender Quando você já pode simplesmente montar um formato de produto digital Que é uma mentoria online mais método mais conteúdo O que eu quero dizer? Você entrega a mentoria E antes de começar a parte da mentoria Você entrega uma parte de conteúdo Ou seja, essa live que eu vou fazer agora Ela é dividida em duas fases A primeira fase eu entrego o conteúdo Eu compartilho minha tela Mostro o mapa mental Eu começo a entregar o conteúdo Que é a aula de fato Depois que essa aula termina 20, 30 minutos Eu tenho mais 30 minutos de interação com as pessoas E aí gente, ficou com dúvida? No teu caso, como é que você implementa? No teu caso, o que você deveria fazer? Faz isso, faz isso, faz isso Essa gravação vai para o portal Quem não participou ao vivo Pode assistir a primeira parte da aula Que é o conteúdo E pode assistir a segunda parte da aula Que é a interação Ou pode deixar a sua dúvida lá depois Então é um produto que eu vou entregando À medida que eu vou realizando essas lives É um produto de recorrência também Que é super fácil de criar E ele é baseado na tua experiência Então, por exemplo Se você hoje já tem alguma experiência Que você possa apresentar para as pessoas Modelarem algo que você já fez Algo que você já realizou Ao invés de você gravar um treinamento Com oito módulos Você pode criar uma oferta Onde você pode falar o seguinte Olha gente Durante 60 dias Oito encontros Um por semana Eu pessoalmente vou te ajudar A um, dois, três, quatro É você substituir o Eu vou te ensinar Por eu vou te ajudar E você ajuda como? Ensinando Só que você investe as prioridades Você dá o destaque para as pessoas Que você está ali Para ajudar Para mostrar Para orientar Para guiar E esse produto Ele é muito mais fácil De ser vendido hoje em 2019 Por quê? Porque tem muitos e muitos E muitos produtos digitais À disposição Não que você não deva Ter o teu produto digital Mas eu estou só invertendo a prioridade Ao invés de você demorar Um ano da sua vida Seis meses da sua vida Gravando um monte de aula Indo para a estúdio Para um produto que você nem sabe Que vai vender Eu estou te sugerindo Que você pare e pense o seguinte Peraí Então o Nathaniel está dizendo Que eu posso criar um produto De mil, dois mil reais Onde eu vou ajudar As pessoas online A alcançar alguma meta específica Que eu vou orientar E ao mesmo tempo Vou entregar o conteúdo É exatamente isso Que você não ficar Gravando um monte de aulas Porque muitas vezes As pessoas nem vão assistir Quando que é bom Você ter essas aulas? Por exemplo Quando eu tenho Um programa de orientação Então eu tenho Muitos cursos gravados Mas o que eu falo? Você assiste essa aula Você assiste essa aula São cursos que eu vendi no passado Eu estou querendo dizer Que não vende produto digital hoje Que são aulas e vídeos É claro que vende Você sabe que vende Mas é mais difícil de vender É mais trabalhoso Porque você tem que estar Com o curso todo pronto Tem gente que vende Se um curso está pronto Aquela coisa toda Mas depois tem que correr Para gravar Para entregar o que prometeu O que eu estou dizendo é Você está prometendo Para as pessoas que Durante um período de tempo Naquele dia marcado Você vai se encontrar Com essas pessoas No Expert Menos Online Por exemplo O nosso combinado é Durante um ano Nós temos lives Semanais Algumas vezes É o Nathanael que faz Outras vezes É o membro da equipe Mas durante um ano Doze meses Nós vamos nos encontrar Para te ajudar Com XYZ Só que como agora Eu já tenho muitas aulas gravadas Já tenho muitas lives gravadas Já tenho muito conteúdo Quem entra agora Tem muita coisa para consumir Mas eles continuam Consumindo as coisas novas Então assim Esse é o formato Mais rápido De vender Mais fácil de criar E que está gerando muito valor É o formato Mentoria Mais método É você chamar as pessoas Para você ajudar A colocar aquilo em prática Deixa eu dar um exemplo prático Recentemente Nós liberamos um treinamento Que a gente está chamando De gerador de conteúdos lucrativos Que é um treinamento Com a Yaponira A minha esposa Com a fundadora Na marca de Conte Digital É a nossa gestora de conteúdo Onde basicamente Nesse treinamento A Yaponira vai dar feedbacks Do conteúdo dos participantes Então olha só esse formato A Yaponira vai estar lá Uma vez por semana Durante 60 dias As pessoas vão mostrar Os seus artigos Elas vão mostrar Os vídeos que elas criaram E aí a Yaponira vai falar Olha no teu caso Você deveria ter feito isso No teu caso Você deveria ter feito isso Só que antes de começar A receber os vídeos Ela vai dar aulas Só que essas aulas São ao vivo Então no primeiro encontro Ela vai dar uma aula Vai falar assim Gente Aqui está o tipo de conteúdo Que vocês deveriam criar Vão lá e crie Próxima aula Eu dou feedback para vocês E assim começa Então a gente já vendeu Já tem alunos Mas a gente não tem nada gravado E não precisa ter nada gravado Porque eu não prometi Aulas gravadas Eu prometi uma orientação Eu prometi durante Aqueles 60 dias Acompanhamento E esse é o programa então Que você pode começar A trabalhar Vamos lá Eu quero responder Algumas perguntas No próximo vídeo Eu vou responder Mais dúvidas sobre isso No primeiro vídeo Já geraram algumas dúvidas No segundo vídeo Agora provavelmente Vão surgir novas dúvidas Eu quero reunir Todas essas dúvidas Para no próximo vídeo Responder essas perguntas Se você ficou com alguma dúvida Se você quer validar Sua ideia Se você Poxa Nathanael Eu pensei em fazer isso O que você acha Você vai deixar o seu comentário Aqui abaixo Que no próximo vídeo Eu faço questão De buscar responder A maior quantidade de pessoas possível Para te ajudar Da maneira mais rápida possível Pelo amor de Deus Você finalmente Está vendendo teu produto digital Ou criando novos produtos Desenhados para vender Todos os dias Beleza? Se você está gostando Dessa série Sobre produtos digitais Deixa o teu like Deixa o teu comentário Se inscreve no canal Que eu tenho certeza Que você vai curtir Muito o conteúdo Aqui abaixo Tem um link também Para você ler A série de lições Do Clube dos Produtores Para você aprender Como é que cria E vende produtos digitais Mesmo que você não seja conhecido Tá bom? Então é isso Grande abraço para você Fica com Deus E até o próximo vídeo